Uma vez eu estava atendendo um cliente, esse cliente já cortava o cabelo comigo há uns 10 anos. Terminando de cortar o cabelo dele, uma voz falou comigo bem clara, o dinheiro dele não vale para você hoje. Porque assim, eu tenho uma coisa comigo, não me peça de graça a única coisa que eu tenho para vender. Porque era o meu trabalho, era o meu sustento ali, mas aquela voz foi tão clara comigo para que eu não pudesse dar desculpa que não tinha entendido. O dinheiro dele não vale para você hoje. E eu fiquei quieto, não falei nada para ele. Continuei cortando o cabelo dele e pedi para lavar o cabelo dele depois que eu tinha terminado e fui até a recepção, coloquei na comanda assim dele, cortesia, que não era para cobrar nada. Aí quando a secretária foi atender, ele encostou ali para pagar, é quanto é o corte e tal, ele falou assim, olha o Augusto colocou aqui na sua comanda cortesia, hoje não é nada, hoje ele não vai cobrar de você. E aí o que aconteceu? Quando ela falou isso aí para ele, olhou para mim e ele falou, Augusto. Aí eu falei assim, pode ir, está pago. E aí ele colocou a mão na boca assim, virou as costas e foi embora. Passado uns 40 dias, esse mesmo cliente voltou no salão para cortar o cabelo. Ele sentou na cadeira, quando eu peguei o pente e a tesoura ali, eu fui atendê-lo. Aí ele virou assim para mim e falou, cara, antes de você cortar meu cabelo, me responda uma coisa. Por que que a última vez que você cortou meu cabelo, você não cobrou? Aí eu disse para ele assim, eu não sei se vai acreditar ou não, para mim não muda nada. Mas a última vez eu estava cortando seu cabelo, uma voz falou para mim que seu dinheiro não valia. E eu não cobrei. Aí ele encheu os olhos de lágrimas e ele disse assim, então eu vou contar para você o que aconteceu. Eu estava desempregado, tinha recebido uma proposta para fazer uma entrevista na segunda-feira. E aquele dia que eu estive aqui era uma sexta-feira à noite. Ao sair de casa, avisei minha esposa, falei assim, olha, eu vou cortar o cabelo, preciso fazer uma entrevista na segunda-feira. Estou muito cabeludo, não vou me apresentar desse jeito. E eu vou cortar o cabelo. Ela falou assim, já que você vai cortar o cabelo, passa no mercado, compra algumas frutas. Porque a filha, filhinha deles de seis anos de idade, gosta de mamão, banana, pera, maçã. Ela falou, passa no mercado, compra algumas frutas. E como eles já estavam um tempo desempregados, ele disse para a esposa assim, hoje eu não tenho dinheiro, ou eu corto o cabelo, ou eu compro as frutas. E quando ele disse isso para ela, ela entendeu que ele precisava trabalhar, realmente ele estava um tempo desempregado. Ela falou, tá, então, tudo bem. E naquele dia que ele veio cortar o cabelo, que essa voz falou comigo assim, bem clara, o dinheiro dele não vale para você. E aí ele conta essa história, ele falou assim, quando eu estive aqui, cortei o cabelo e você não cobrou, eu saí chorando, entrei no mercado chorando, ia pegando as frutas, colocando no saquinho, chorando o tempo todo. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa, já que eu entrei pela porta com as sacolinhas do mercado, aí minha esposa olhou para mim e falou assim, você mentiu para mim? Ela falou assim, não, não menti. Ela falou assim, você mentiu sim, porque eu estou vendo você com o cabelo cortado, e você comprou as frutas, e você disse assim, só tinha o dinheiro para cortar o cabelo. Aí ele olhou bem nos olhos dela e disse assim, você não vai acreditar, hoje o Augusto não cobrou nada.